Senhoras e senhores, deputado Paulo Ramos, deputado Luiz Paulo, que me antecederam aqui no plenário, eu acho grave, porque sinceramente vejo a alerje de cócoras, é assim que vejo. A alerje hoje recebendo essa quantidade enorme de mensagens para que possam ser votadas a toque de caixa, sem que sequer dê tempo de uma análise profunda, muitas vezes a mensagem chega num dia, no mesmo dia está na pauta, o que é absolutamente impossível de qualquer dos gabinetes fazer uma análise minimamente respeitosa com a população que merece a qualidade do nosso trabalho, muitas vezes são mensagens cifradas, e aí o cifradas pode ter tripla interpretação, mas são mensagens que nós sabemos muito mais o que elas significam pela imprensa do que pela própria mensagem. Essa que nós estamos votando hoje, deputado Luiz Paulo, essa mensagem que nós estamos votando hoje, agora, nesse momento dos cargos, nós não sabemos o que estamos votando. Para onde são esses cargos? Quais são as secretarias? Qual é a razão desses cargos? Qual é a qualificação exigida? Para trabalhar onde e em que? Todo mundo que votar favorável a isso, vai votar sem saber, porque a mensagem não diz. É uma vergonha, é uma vergonha votar um negócio. O deputado Paulo Ramos disse aqui que a base vai votar, vai aprovar, porque vota de forma cega. A gente tem que ter cuidado, porque os cegos não votam tão mal assim. Não é verdade. Porque o problema talvez não seja de cegueira, o problema talvez seja de uma submissão profunda. E é esse o critério, provavelmente, para escolher os futuros secretários que vão sair dessa casa. O grau de subserviência, o grau de obediência aos projetos do governo, desvirtuando completamente a função minimamente qualificada que tem que ter um secretário ou que tem que ter um deputado. É essa questão central que a gente está debatendo aqui. Pois não, deputado Paulo Ramos. Vamos apresentar uma emenda conjunta, colocando um parágrafo, dizendo, fica extinta a moralidade pública. O resto já acontece. Deputado Paulo Ramos, esse primeiro projeto é um grande projeto de trem. E a única transparência que esse projeto tem é pelas luzes do Natal. É um trem da alegria natalino, porque fora isso não tem transparência alguma. Não sabemos o que vamos votar. A mensagem não diz nada. E votar isso, num ano em que os servidores, deputada Janira, lotaram essa casa inúmeras vezes, falando da sua perversidade do governo em relação ao salário dos servidores, vamos olhar quanto ganha o médico, quanto ganha o professor, quanto ganha o assistente social, quanto ganha o servidor público de maneira geral, quanto ganha o policial militar, quanto ganha o bombeiro, como é o salário desses servidores, para a gente aqui, num ano em que esses servidores não tiveram nada, votarmos um cargo, uma quantidade enorme de cargos, 228 cargos, mais de 4 milhões anuais, para um trem da alegria, para, na verdade, atender o interesse privado. Não está atendendo o interesse público. Isso aqui é fruto de acordo político. Isso aqui é para agradar a base subserviente. É uma prestação de contas aos favores políticos construídos e pelo grau de obediência ao governo, se utilizando na máquina do dinheiro público para fazer acordo partidário e acordo eleitoral. É isso que está em jogo aqui na Assembleia Legislativa. E a base vai votar favorável porque é obediente, porque não tem interesse público acima do interesse privado. É isso que está em jogo nesse momento. Por fim, presidente, Por fim, para terminar, como os dois projetos estão sendo debatidos ao mesmo tempo, eu não vou debater o segundo projeto, mas vou dizer que o segundo projeto eu fiz uma emenda para que, olha como chegam as... Olha como o nível que nós chegamos. Eu tenho um projeto nessa casa que fala da criação, deputado Robson Leite, que fala da criação do Conselho Estadual para fiscalizar o dinheiro dos royalties, que o dinheiro dos royalties é muito importante, nós lutamos por ele, mas ele deixou muito prefeito rico em cidade pobre. Sabemos disso. Então eu propus, fiz um projeto de lei para criar um Conselho Estadual de controle do dinheiro dos royalties. Esse projeto está tramitando nessa casa, aliás, não está tramitando nessa casa, desde 2010. E eu quero dizer ao deputado Bernardo Rossi, que sentou em cima do projeto no mês de agosto de 2011 e até hoje não saiu da CCJ. Então eu estou aqui citando o deputado Bernardo Rossi para que ele possa vir ao microfone e dizer por que talvez o projeto seja tão bom que ele criou um apreço tão grande que ele não consegue se livrar do projeto. que ele pudesse fazer o projeto circular um pouco, ser menos egoísta e fazer o projeto circular na casa. Porque o projeto está desde agosto de 2011 parado, fez aniversário nas mãos do deputado Bernardo Rossi na CCJ. Então que possa tramitar, porque para aprovar esse segundo projeto eu fiz uma emenda e a minha emenda é o meu projeto, que está parado. Botei como emenda para ver se como emenda ele consegue ser aprovado, já que como projeto ele sequer a gente consegue debatê-lo aqui. É por isso que esse nível de subserviência, esses dois projetos juntos, é ótimo. Porque mostra bem o quanto um bom projeto pode. Nós vamos votar favorável ao segundo projeto, porque ele é um bom projeto, mas fizemos essa emenda. O primeiro projeto dos cargos é vergonhoso. É vergonhoso. O deputado que votar favorável a isso devia ter vergonha natalina no mínimo. Obrigado. 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 Obrigado.